Música Café com Gamingson Oi Dona Carlinha, o que foi? O que é o Sr. Miyamoto na linha 1? Só um pouquinho Oi Sr. Miyamoto, tudo bom? Aqui é o Gamingson Música Tá, 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 tá Calma, calma, calma Smash Bros junto com a Nanko O senhor quer que eu desenvolva a história Tá, mas pro começo de conversa Por que não fazer Nintendo vs Nanko? Tá, tá, tá Eu entendi, vocês não querem Que o público confunda com o jogo da Capcom E fique pensando que vai ter milhões de DLC Beleza Bom, então vamos trabalhar com esse nome, né Smash Bros, o que que vai ser? Eu ainda acho que vocês tinham que trabalhar com a Marvel Sabe que daí dá pra fazer o Hulk Smash Bros Tá bom, tá bom O jogo é de vocês, né Bom, o que que vocês acham de abrir um portal No meio da Mushroom Land E dentro desse portal Os personagens da Nanko invadem com metralhadoras Do Tekken E começam a matar todo mundo Bom, entendo, entendo, entendo Como os personagens da Nintendo são Voltados pro público infantil Então não dá pra gente usar sangue E se forem balas de borracha Calma, calma, calma Não desliga, não desliga Eu vou pensar em algo É, já sei O presidente dos Estados Unidos Chama o Mario e o Come Come Pra uma reunião extraordinária É, o Prince Tá rolando uma bola gigantesca Sob o mundo E os heróis da Nintendo E da Nanko Tem que ajudar a impedir isso Que tal? Vai vender horrores Eu garanto Senhor Miyamoto Alô? Alô? Desligou Dona Carminha Me traz um café Puta que o pariu, hein E este foi o Café com Gamerson Até a próxima Até a próxima Obrigado.